Teste de senso comum, 90% das pessoas erram, ainda bem que quando eu era pequeno me chamavam de The Little Genius, The Little Genius, porra, tá de sacanagem? Vou errar o cara. Qual palavra você usaria se precisasse descrever uma pessoa que não tem todos os dedos na mão? Kotoko! Você tem 10 segundos para dizer o adjetivo certo. Kotoko! Você deve chamar essa pessoa de normal. É meu cu no teu bil... Não sei você, mas eu tenho todos os meus 10 dedos divididos entre duas mãos, com 5 em cada uma delas. É, mas você não falou 10, você falou todos. Eu tenho todos os dedos de uma mão e todos os outros dedos da outra mão. Eu, hein? NA, pô. NA, cara. NA. Agora vamos usar um pouco de geografia. Yes, yes, mas os Estados Unidos... Se um avião cair bem na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, onde os sobreviventes devem ser enterrados? É, lugar nenhum, né? Porque sobrevivente não vai ser enterrado, pô. Não sei se você quer matar mais gente, pô. Porque sobrevivente não enterra, cara. Tá de sacanagem? Já decidiu? Não, mas essa é muito fácil, pô. Estados Unidos? Não, bocão. Mas você tem mesmo 100% de certeza que eles deveriam enterrar os sobreviventes? Ok, dê uma olhada nesta aqui. Aham. Imagine que você acabou de entrar em um cômodo escuro como um breu. Ok. Tem uma lamparina, um jornal e alguns gravetos dentro do cômodo. Mas você só tem um palito de fósforo. Você tem que fazer uma escolha difícil. O que vai acender primeiro? Tá, calma, eu tô num quarto escuro. Eu tenho uma lamparina, um jornal e um graveto. Qual eu vou acender primeiro? Pô, aí. Lâmpada? Você só tem um palito de fósforo. Você tem que fazer uma escolha difícil. Qual o que vai acender primeiro? Não, se eu for ac... Não. Eu vou ter que acender primeiro o palito de fósforo. Certo? E depois eu acendo o resto. Por algum motivo, né? Eu acendo só a lamparina. Que aí fica claro. Não, eu tô maluco. Eu não tô maluco. Sei lá como é que funciona uma lamparina também. Pô, tamo em 2023. Ano da tecnologia. Conhece o Lomuscus? Pô, tamo indo pra Marte, cara. Sequece... Pô, sei lá que é uma lamparina. A lamparina é sem dúvida uma boa escolha, mas ainda assim errada. Antes de tudo, você terá que acender o fósforo. Uau! Uau! Não me diga, pô! Ah, se você não me fala, pô! Nossa senhora, eu, hein? Tá de sacanagem? A dona branca, apesar do seu nome, adora a cor rosa. Por isso, o bangalô dela é todo decorado com a cor de chiclete. Carpete rosa, mobília rosa, cortinas... Até as paredes são cor de rosa. Então, de que cor você imagina que as escadas sejam? Rosa? Mas não, pô. Mas isso aí já não é... Isso aí já não é senso comum. Isso aí já é imbecil, pô. Só imbecil vai errar isso, cara. Rosa, pô. Se a casa toda é rosa... Se tivessem escadas, talvez elas seriam mesmo rosa. Mas bangalôs só tem um piso. Então não há escada. Mas aí... Não, mas... Não, pô. Mas aí também você tá... Pô, então eu não tô no prêmio de pergunta bosta, pô. Ah, como é que eu vou saber? Vai com um bangalô diferenciado, pô. Um dia, um homem foi surpreendido pela chuva. Infelizmente, ele não tinha nenhum guarda-chuva ou chapéu ou qualquer outra coisa pra se manter seco. Mesmo assim, nenhum fio de cabelo na sua cabeça ficou grato. Como assim? Uma touca. Um boné, é... Capuz no moletom. Capuz no moletom. Touca. Boné, chapéu. É... Porra, sei lá. Uma vivião. A resposta é tão simples que você vai querer se bater por não ter pensado nela. O homem era careca. Puta que pariu. Eu falhei, mano. Eu sou uma farsa. Eu falhei, mano. Eu sou uma farsa. Como? Como que eu errei essa? Não. Não. Hora da pegadinha. Então preste atenção. O que você usa para dormir, sentar e escovar os seus dentes? A sua mãe é aquela caixa. O que você usa para dormir, sentar e escovar os dentes? Bom, eu escovo dentes com a escova de dente. Eu uso meus dentes. Que está na minha cabeça. Eu sei... Mas eu sei... Ah, minha mão? Sei lá, mano. Pô, como é que eu vou saber, cara? Uma cama, uma cadeira e uma escova de dentes. Senso comum, lembra? Não complica. Chorou meu peru. Chorou meu peru, cabeçudo, filho de uma... Orelhudo. Orelhudo. Alguns meses tem 31 dias. Outros tem 30. Quantos meses tem 28 dias? Ah, essa é clássica. Todos. Vamos lá, essa você sabe. Então é só um. Fevereiro, né? Não, é todos. Não, na verdade a resposta é 12. Viu? Dê um joinha se você acertou essa. Ó, aqui o joinha aqui, ó. Tô mostrando dentro do meio. Calma. O homem estava de pírito preto da cabeça aos pés. E estava caminhando no meio da rua. Do nada, um carro enorme com os faróis desligados. Virou a esquina aí. Pô, aí tava de dia, porra. Tava de dia. Simplesmente, fato. Tava de dia, pô. O cara de preto de dia dá pra ver. E se o cara tá dirigindo à noite com o farol desligado, ele não é nada menos que um imbecil, pô. Bom, é bem difícil não notar um homem completamente vestido de preto à luz do dia. Viu? O cômodo está repleto de documentos secretos e valiosos. O segundo cômodo está cheio de dinheiro. E o terceiro cômodo, o homem guarda joias caríssimas. Em qual dos cômodos a polícia começa a combater o fogo? Uai, no que ela entrar primeiro. Onde ela entrar primeiro e vê fogo, pô. Você acha que a polícia tá ligando? Pô, a polícia tá pouco se fudendo, cara. A polícia tá nem aí pra pôr doutar as joias raras, mano. Você pode até debater as coisas filosóficas depois. Mas a gente vai esclarecer uma única coisa logo de cara. A polícia não combate incêndios. Isso é trabalho dos bombeiros. Mano, mas é que vai tomar no... Mano, são detalhes, mano. Ah, vai se fuder, pô. Qual o maior problema das botas de neve? Botas de neve? Sei lá, mano. Porra, eu lá vou saber qual que é o problema das botas de neve, mano. Ah, vai falar que não tem bota na neve. Tem sim que eu já vi, porra. Não existe bota de neve. Ah, não existe bota de neve. Existe bota pra neve. Ai, nossa, quem fez esse vídeo aqui... Nossa, deve enfiar dois dedos bem dentro do cu dele. As botas de neve derretem assim que você leva elas pra casa ou assim que a primavera chega. É, e sua mãe dá a bunda o dia inteiro e não tem ninguém falando nada, pô. Ah, porque essas são feitas de neve, né? Entendi. Como se coloca uma girafa dentro de uma geladeira? Abre a porta, bota a girafa, mano. E fecha a geladeira. Abre a porta, bota a girafa, fecha a porta. Pronto, botou. Mas essa girafa tá pequena, hein, mano? Que porra é essa? Do tamanho da geladeira é quase a girafa, mano? N-A girafa. Então, aqui está exatamente como você deve proceder. Abra a geladeira e coloque a girafa dentro dela. Depois, é melhor fechar a porta pra que o frio não saia. Esta pergunta em particular mostra o quanto você tende a complicar as coisas além da conta. É assim, mas não caberia, né? Aí é que tá. Agora, como você coloca um elefante dentro da geladeira? Ah, essa eu tô ligado. Você abre a porra da porta, você tira a girafa, você bota a porra do elefante, aí tu fecha a porta, mano. Abra a geladeira, tire a pobre girafa congelada de lá, coloque o elefante dentro e depois feche a porta. Viu? Se lembrou da girafa, você é bom em pensar sobre as consequências dos seus atos. Viu? Noé constrói mais uma arca e convida todos os animais do mundo para entrar nela. Sua mãe nem a cabela não, filho. Todos os animais entram menos um. Qual animal não entra na arca? O elefante, claro. Ele ainda está lá na geladeira. Nossa, mas aí... Ah, 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 ah. Olha, eu sou muito despeito. O elefante está na geladeira, mas não existe só um elefante não. Eu sou filho de uma... Você está caminhando pela floresta quando se depara com um rio. Você precisa atravessá-lo, mas sabe que tem crocodilos nele. Como você vai conseguir chegar ao outro lado do rio sem virar comida de crocodilo? Como você vai conseguir chegar ao outro lado do rio sem virar comida de crocodilo? Eu tenho que atravessar o rio. Calma, tem jacaré nele? Mano, nem preste atenção no que esse filho de uma puta falou, mano. Tem jacaré no rio? Se tem jacaré no rio, eu dou a volta, pô. Não deve ter como dar a volta. Como você vai conseguir chegar ao outro lado do rio sem virar comida de jacaré? Sei lá, mano. Honestamente, uma preguiça. Não se preocupe. Pode atravessar o rio nadando. Não tem perigo. Todos os crocodilos estão na Arca de Noé. Que todos os crocodilos estão na Arca de Noé. Tem o filho de uma puta. Arca de Noé não é um casal? Não é tipo um casal? É um filme que pôr de todos os crocodilos estão na Arca de Moé, mano. Porra, que arca é essa? É a maior arca do mundo, porra. Tá de sacanagem, cara? Ah, não. Muito ruim, filho. Não, 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 não aceito. Não, isso aqui não dá. Isso aqui não dá. Não dá. Não, isso aqui não rola. Pô, pelo amor de Deus, cara. Que todos os crocodilos... Ah, supra, meu per... Não quero dinheiro e nem fama. Nem quero pagar de bacana. Careca também ama. Homem careca também ama. Ah, 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 ah.